Ainda é espaço para a Bolsa andar em 2021? Oi, Rafa. Virando o semestre agora, com a Bolsa subindo cerca de 6%, você acha que ainda é espaço para a Bolsa se valorizar mais? Oi, Fê. Há sim. A gente acredita que há sim um potencial de valorização ainda de uns 14%, 15% do patamar que está hoje ao longo do segundo semestre. Os desafios não são poucos e também não são fáceis, mas a gente acredita nos gestores das empresas que nós investimos. Em linhas gerais, a gente pode dizer que a Bolsa pode ser dividida em duas partes. A primeira parte de commodities e bancos, que representam 50% do índice, são dois setores, commodities, que já andaram bastante no ano de 2021, embora a gente ainda imagine que os produtos, as commodities em si, dessas empresas podem seguir com uma tendência positiva. E bancos também com cenário macro positivo, a gente tem visto os dados mensais de crédito em aceleração, combinando com uma expectativa de PIB maior do que o esperado. Também a abertura de juros que ajuda na precificação e na adimplência controlada, porém a reforma tributária, pelo menos essa primeira proposta, ela não foi nem um pouco benevolente para o setor. Então a gente imagina que essa primeira metade do índice pode ficar no segundo semestre próximo do 0 a 0. Agora, o ponto positivo aqui está do outro lado. Os outros 50% são empresas domésticas que podem ter revisão positiva de lucros ao longo do segundo semestre, especialmente para 2022, gerando um potencial de valorização nesse segmento na ordem de 25%, 30%. Então, no conto geral, a gente acha que 14%, 15% de potencial de valorização ainda para o ano é razoável. Agora, não dá para desconsiderar aqui, vão ter fortes emoções, riscos presentes. A gente sabe que esse é um ano que é véspera de um ano de eleição. Nós temos as variantes do Covid agora, nesse momento a delta variante, que nós temos que ficar observando o impacto disso e também a possibilidade de aperto monetário lá fora, principalmente nos Estados Unidos. E Rafa, fala um pouco mais no mês de junho. Como os fundos de ações endaram? Fê, novamente, os FIAS aqui nem ativaram uma performance acima do índice, acima do benchmark, em um mês que também não foi nada fácil, de muita volatilidade, especialmente os últimos dias do mês de junho, após a apresentação da proposta da reforma tributária, que, por sinal, nós imaginamos que ela ainda vai, ainda muito cedo para tirar conclusões a respeito dela. A gente sabe que, recém foi nomeado o relator, ele tem que ouvir a sociedade civil. Essa proposta ainda vai ser levada para comissões e para plenário na Câmara e no Senado. Dificilmente a gente vai ter alguma conclusão mais certeira a respeito disso antes de setembro ou outubro. Agora, especificamente sobre o mês de junho, a nossa performance se deu basicamente por conta daquelas empresas de crescimento que nós temos comentado nos últimos vídeos, de mais qualidade e que nós aproveitamos as quedas recentes para aumentar a exposição. Foram nomes como BTG Pactual, Banco Inter, Totos e Vamos, todos muito positivos no mês. Os nomes que se beneficiam da reabertura da economia também foram bem. É o caso de M-Dias e de Via Varejo. E também o basquete de infraestrutura, transportes e indústria também foi bem, especialmente Simpar e Aéreos. Do lado negativo, Pessoas Siderúrgicas e também os nomes de Yield. E para os próximos meses, Rafa, como os fundos de ações da Quineg estão posicionados? Olha, Fê, como nós observamos os dados de confiança da FGV, muito forte nos últimos meses, especialmente no mês de junho agora. E também o IDAT do Banco Itaú, que estima o nível de atividade, nós ficamos bastante animados ainda com o processo gradual de reabertura da economia. A vacinação no Brasil ganhou tração de vez, a mobilidade está aumentando e a gente imagina que vai ter impacto positivo no segundo semestre por conta do setor de serviços. Portanto, nós seguimos bastante alocados ainda, justamente no segmento que se beneficia da reabertura da economia brasileira. Talvez aqui a maior mudança que a gente tenha feito ao longo dos últimos dois meses em especial foi uma redução da nossa exposição nos nomes de commodities e um aumento gradual nos nomes de crescimento com qualidade. Justamente esses nomes que contribuíram agora para o mês de junho. Nós acreditamos que o jogo agora no segundo semestre vai deixar de ser aquele top-down temático e vai virar mais stock picking. Inclusive, nós que começamos o ano comprados 80% dos portfólios em empresas de valor e 20% em empresas de crescimento, nós já estamos numa relação mais 70-30 nessa questão. Obrigada, Rafa. Para mais informações sobre os fundos de ações da Quineia, acesse a carta ao gestor no nosso site e siga a Quineia Investimentos nos canais do Telegrê, YouTube e LinkedIn. E agora também a gente tem o podcast no Spotify. Muito obrigada. 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 Obrigada.